Agora, a questão de tratamento precoce, que ainda é muito politizado no Brasil. Temos aí alguma coisa, né? Alguns medicamentos que é usado para outra coisa que muitos médicos têm usado no tratamento precoce. E a pergunta que eu faço, né? Se não faz mal, por que não tomar? Se não faz mal, o médico falou para você que não está previsto esse mal que você tem naquela bula. Não provoca arritmia. Por que não tomar? Mas vai chegar a hora que vai se falar que tem eficácia ou não tem. E se falar que tem eficácia? Eu vi alguns estudos que falam em 70% de cura. Se estamos com um pouco mais de 200 mil mortos, então 140 mil pessoas poderiam ter sido salvas. Vai ficar com cara do que esse pessoal? E eu repito, se não faz mal, é por que não tomar? O Mércio está dizendo que não é específico para aquilo. E ele tem uma comprovação via observacional que está dando certo. Por que não tomar? Por que ficar criticando? Ou tem que ir para casa e esperar a falta de ar, como dizia lá o garoto propaganda da Globo, o senhor Mandetta, para voltar para o hospital. Voltar para o hospital para quê? Se não tem remédio. Aí alguns vão para a zombação, o capitão coroquina, deixa de ser otário. Nós estamos vivendo um momento de crise. É a vida que está em jogo. Então por que não fazer isso aí? E eu seria omisso se não falasse agora. Pode ser que lá na frente fale, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Agora, se porventura, se mostrar eficaz lá na frente, você que criticou parte da imprensa, vai ser responsabilizada, pelo menos moralmente. E daí, vamos continuar me chamando de genocida, como fui chamado por meia dúzia de parlamentares do PSOL? Tchau. 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 Obrigado.